Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Viva! Eu quero parar. Nós não podemos. Viva! 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 Ademir descola o lançamento dentro da área. Sobe o Felipe Azevedo antes que ele a marcação do Igor. Aí o Mendo! Gol 500 do Campeonato Brasileiro e foi no esporte. Chico 3 a 0 em cima do Juventude. Olha o Sobral pisando na área. Lima arrumou dentro da área ainda. Lima ajeitou pela direita. Lima explode na defesa. Vem pro Igor. Bate pro gol! Passa! Mas vai testando a equipe. Ele falou que gosta muito de rodar a sua escalação. Não fica fixo com uma formação só então. Tá testando também. Tá dando moral agora pro João Ricardo. Bola bota no chão. Vem trazendo por dentro. Soltou essa bola na canhota. Lá vem o Clayson. Ele é perigoso. Igor faz o desarme. Max. Bate pro gol. Bate em cima do Bruno Mendes. Briga lá na ponta esquerda. E o pênalti não foi marcado. Na minha opinião errou a arbitragem. Errou mais ainda o VAR. Foi pênalti. Vamos ver se agora dá uma sacudida nesse time do Ceará. Porque olha... Sol observa. Tem escanteio. Já batido. Vina trabalha com o Igor. Pé direita na bola. Vem levantamento. Atentativo do Klepper. Defesa. Ele já toca na frente. Pinta no campo ofensivo. Tenta jogada individual. Lateral Bragantino. Do Vasco. O 4 a 1 lá em Bragança Paulista. Um golaço que o Fernando Miguel na época do goleiro do Vasco ficou plantado. E aí a bola pelo lado direito. Vem ali o time. Então tem que aumentar o grupo. Vamos abrir mão desse jogador. A bê bola pela tua vida. Believer. 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 Ainda ligue os dois anos. P subscrint grovação e os três anos. Maヤ Conf sidebr it caem com o esquav charme. BK para a Fueira. BK para a Fa, El Salvador etcê pra diabos do seafood e cabece ar cancelled. Você é o face do futuro. o sangue nas minhas veintes, ooooh o sangue nas minhas veintes, ooooh mas eles nunca fizeram e derramaram, e derramaram e derramaram até que derramaram e derramaram e derramaram, e derramaram como... Eu quero parar Não pode Vamos lá. Vamos lá.